Nós estamos no escritório do consultor imobiliário Gustavo Brassolati para falar mais uma vez do empreendimento que está arrasando na cidade. É o residencial Dr. Delcides Brassalotti. Gustavo, por que esse empreendimento é imperdível? Olha, aqui nós oferecemos apartamentos, todos eles entregues em porcelanato, todos eles com duas vagas de garagem coberta. Eu vou te interromper só para falar, gente, é importantíssimo. Entregue em porcelanato, não é qualquer apartamento que é entregue assim, geralmente são entregues no contrapiso e duas vagas de garagem coberta, né? Isso é um residencial muito grande. Com certeza, com certeza. E bem próximo do centro de São José do Rio Preto, né? Boa vista, né, gente? Um dos melhores bairros aqui do Rio Preto. Um dos bairros mais tradicionais da cidade, né? Exato. Então nós temos aí uma forma de pagamento também bem facilitada, né? Isso é muito importante. E as obras já se iniciaram, pode ir lá conferir. Então é uma oportunidade aí para quem está procurando um apartamento dessas características imperdíveis, né? Quem quiser ver já pode ver que começaram as obras, então. Pode conferir, já se iniciaram as obras, já. Em quanto tempo será entregue, Gustavo? Ó, o prazo de entrega é 36 meses, né? 36 meses. Isso. E se quiser falar com você, onde pode ir? Pode ir na rua Raul de Carvalho, as corretoras vão estar lá para atender no plantão da obra, né? Que é a rua Raul de Carvalho 671, na Boa Vista. Ou pode ligar para você, né? Pode ligar. É o telefone 3301-0599. O melhor empreendimento, o melhor lugar para você viver aqui em São José do Rio Preto. Apartamento de 75 metros quadrados, não é isso, Gustavo? Você vai morar bem aqui em São José do Rio Preto, na Boa Vista. É o residencial Dr. Delcides Brassalote. Venha conhecer, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Então, vamos lá.